É isso, né, gente? Estamos gravando já. Essa é a nossa primeira aula de 2021. A gente já entra no texto do nosso segundo trimestre, o nosso segundo tema desse ano, que é ética. Esse é um texto de um manual didático da Marilinha Chauí. É um texto aqui de umas poucas páginas. Quem não está falando? Deixa eu ver. Eu devia falar. Bom, impresso, ele tem aí umas quatro. Uma linguagem bem tranquila. E ele é um texto interessante, principalmente ali nas entrelinhas e também naquilo que o texto não diz. Por vezes, o texto escorrega aqui e ali. Como eu já falei com vocês, isso, na verdade, é interessante, porque o erro também ensina. Nós vamos, eventualmente, mostrar alguns problemas que estão aí nesse texto. e fazer uma análise, né, vamos cavucar ali, tirar algumas razões e tal, que vão ser interessantes para a nossa discussão. Então, ele é um capítulo desse livro, Convinte à Filosofia. Eu estou achando, assim, justamente porque é um texto tranquilo de ler e é curtinho. Eu não vou ficar aqui lendo ele. Imagino que vocês possam ler em algum momento. Eu vou, assim, fazer, assim, um resumo do que ela está dizendo em cada parágrafo, chamar a atenção para as coisas mais importantes, porque, assim, nós também aproveitamos melhor o nosso tempo. E também fica um pouco menos chato, né, convenhamos. Ficar aqui, eu lendo o texto, está aí na frente de vocês. Eu acho que não faz tanto sentido. Então, esse primeiro tópico, ela vai falar, em primeiro lugar, disso, o senso moral. é senso, né, de algum modo remete à sensualidade, à sensação, à sentido, só que senso moral, naturalmente, não é nenhum sentido físico, como a visão, a audição, o tato, etc. Ele é, vamos assim, ele atua como se fosse um sentido. Ele é uma forma de extrair ou captar informação daquilo que está ao nosso redor, só que ele não é um sentido corpóreo. Ele é um sentido espiritual, digamos assim. Ele é, como dizer, ele não é parte da consciência ou do pensamento, mas de algo maior, que é isso que eu chamei aqui de espírito, ou poderia chamar de subjetividade. Ele atua, tal como um sentido, e, portanto, aquilo que ele apreende, e aquela informação que ele capta e leva à nossa consciência, provém de um objeto que, tal como ele, também não é físico, não possui materialidade. É também espiritual, ou seja, é produto da sociedade. Não há, assim, nada de natureza, matéria, nesse objeto, nesse sentido que capta esse objeto. Vamos dar uma olhadinha aí como que a Marilena Schaui ilustra isso. Ela começa o texto com alguns exemplos para nos mostrar como que funciona o centro moral. ela começa falando aqui de movimentos nacionais e internacionais de luta contra a fome. E que, quando ficamos sabendo dessas pessoas, crianças, idosos, etc., estão lá numa situação miserável de desnutrição, etc., nós, de algum modo, nos tocamos e subsperta em nós um sentimento e significa algo de fora chegou à nossa consciência tal como os objetos dos sentidos chegam a nós por meio dos sentidos. mas, vejam, nós estamos falando aqui de uma uma situação a qual nós percebemos uma... 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 uma dificuldade, né? Nós estamos percebendo que essas pessoas estão sofrendo, não é? ou seja, há uma empatia, não é? Isso não é físico, não é? Se colocar no lugar do outro é muito mais, digamos assim, resultado do exercício da nossa imaginação, claro, movida por essa informação que chega a nós, movida também por uma identificação que a gente é... seja com os outros. Então, a nossa autora vai dizer não sentimos apenas piedade, mas também indignação diante da injustiça, né? E especialmente diante do desperdício, né? Vocês sabem o que se produz hoje de alimentos é bem mais suficiente para... é bem mais que três refeições para cada indivíduo vivo, e no entanto ainda tem milhares, milhões, sei lá quantos indivíduos passando fora. Então, sentimos responsabilidade, movidos pela solidariedade, participamos de campanhas contra a fome. E aqui ela conclui, nossos sentimentos e nossas ações exprimem, né? Expressam, digamos assim, resultam disso que chegou a nós através desse sentido que é um sentido interno, é um sentido da mente ou da subjetividade espiritual, como eu disse, o senso moral. é interessante porque o fato de nos despertar esses sentimentos e nos convocar à ação significa que, de fato, algo real nos atingiu, tal como fosse algo físico, e não é. Significa que a objetividade nem sempre é material. Existem objetos, eu vou chamar aqui de coisas, vamos chamar isso de objetos, um objeto é aquilo que está lá fora da nossa consciência, está ali no mundo. Ele não depende de nós, de nós sabermos dele para ele existir. Ele é efetivo, ele de fato se faz conhecer. Tão logo a gente tem algum contato com esse objeto. Tal como as coisas. Uma pedra não precisa ter consciência dela para ela existir. E ela possui uma efetividade, digamos assim, tal que se ela cair na minha cabeça não tem como eu permanecer indiferente. Quer dizer, ela exerce uma presença sobre nós. e assim é com a objetividade em geral, ou seja, todos os objetos. O objeto é isso, um objeto. E aqui nós temos um objeto e, no entanto, não é natureza, portanto, é resultado da ação humana, da atividade humana, é aquilo que nós vimos lá no finalzinho do texto de Cortella e da Maria Lúcia. eles são produtos culturais. Portanto, eles são objetos repletos de subjetividade, eles são objetos humanos, totalmente humanizados, ou seja, resultado de uma posição, ou seja, de algo que é posto por alguém, por um sujeito. um pouco mais para frente, nós vamos falar aqui dos valores e há uma discussão engraçada na economia, uma coisa até assim, mais ou menos recente, sobre esse caráter, digamos assim, ontológico do valor. em que medida o valor é objetivo, em que medida o valor é subjetivo. O que eu estou falando aqui é de um objeto que não é puro objeto, mas ele possui nessa objetividade, ou seja, nessa independência, nessa existência autônoma dele, e que se faça sentir, na constituição dele há o que? Há atividade dos sujeitos, há deliberação, ou como os nossos autores falaram, há uma intenção, há uma finalidade que se deu ali a ação que produziu esse objeto. no final das contas, o mundo humano, o ser humano, ele é sempre um, digamos aí, um compósito de objetividade e subjetividade. cada coisa do mundo, tudo aquilo que nós produzimos, tem lá um grau de cada uma dessas coisas. Nós vimos isso lá no texto de Cortella, quando ele falava de uma relação de contradição entre homem e natureza. Aí, nesse caso, nós poderíamos dizer que a natureza, ela é a objetividade. A natureza não possui a subjetividade, quer dizer, animais possuem, mas a pedra, a montanha, o calor, a força, essas coisas todas, compõem a maior, a ampla, maior parte de tudo aquilo que existe e é natureza, não possuem subjetividade alguma, é pura matéria. Quer dizer, você, de repente, começa a ver os raios caindo do céu, a chuva, aquela coisa toda, não tem ali, por trás disso, ninguém decidiu, opa, eu vou jogar aqui uns raios, como Zeus fazia na cabeça dos gregos. Aí alguém vai dizer, mas uma folha não cai da árvore se não for pela vontade de Deus. Olha, a vontade, isso que é próprio da subjetividade e, portanto, de nós, seres humanos, ela é expressão de algo que falta em nós. Nós temos aí um, digamos, uma impulsão em direção a algo que nos move à ação porque temos uma necessidade a satisfazer. Então, falar que Deus teve vontade ou tem vontades é uma forma, digamos assim, equivocada de se pensar o que Deus é ou o que Ele seria. em outras palavras, antropomorfismo. É você dizer que Deus é a sua imagem e semelhança. Ah, Ele teve vontade de criar. Não, Ele não teve vontade. Ele não tem vontade. Nada falta a Ele. Supondo que Ele mesmo não falte. Então, pessoal, eu poderia ainda dizer é ok, a bomba atômica não cai sobre Hiroshima se não for pela vontade de Deus. Isso também me parece muito adequado ao que Deus seria ou será que é? Você pega lá o Antigo Testamento e fica pensando talvez até que não seja tão inadequado. Mas nós não vamos entrar nessa discussão. O fato aqui é o seguinte, homem e natureza, natureza, materialidade, objetividade, pura, sem qualquer intenção, sem qualquer finalidade. As coisas que existem são produto da natureza, são produzidas de acordo com tudo aquilo que já existe antes e na medida em que essas coisas estão aí intervindo umas sobre as outras. Não há intenção, não há design inteligente nenhum no fato do bichinho, do beija-flor, da abelhinha chegar lá na plantinha, polinizar, não sei o que, então, e você fala, natureza é perfeita. Perfeição é antropomorfismo. A bem da verdade não existe nada do perfeito. Nem a matemática é perfeita. Então vamos parar de pensar essas coisas. Agora, por outro lado, seres humanos são subjetividade. como nós vimos, o que caracteriza o humano é o fato dele exprimir-se por meio da ação de acordo com uma necessidade que ele deve fazer. E ele faz isso por sobre a natureza, transformando a natureza, transformando a si próprio e de modo tal que a subjetividade é determinante. Então está aí contradição homem-natureza, contradição entre o material e o espiritual. Por que contradição? Porque, como diziam os antigos e os modernos, a alma é imaterial. Então, como é que é essa relação de algo que é imaterial com algo material? Isso aí deu bastante 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 usou-se bastante tinta, gastou-se bastante latim para falar dessas coisas. E no final das contas, essa discussão termina no ceticismo. E aí a gente pode lembrar o Hilme, David Hilme, que é um escocês, que conclui não há bem na verdade como saber. Não há como saber nada. Tudo que a gente acha que sabe, no final das contas, é resultado de um costume, como ele diz. É só assim, uma espécie de tradição que os homens repetem. mas saber de fato como as coisas intervêm umas sobre as outras. E principalmente, como a mente dirige o corpo, a ação material, não tem resposta. E de fato, enquanto esse pessoal pensava em termos de coisa imaterial, a alma, e coisa material, o corpo, nós poderíamos ainda observar que, olha que engraçado, eu estou aqui diante de uma tela material, um computador material, só que isso que eu estou vendo aqui, na minha frente, não é material, isso aqui, esse software, essa informação toda que está chegando aqui, etc. Isso aí é a alma dessa máquina. Como é que um software se relaciona com hardware se ele é imaterial ou outro é material? Bom, nós estamos vendo aí que eles se relacionam e tudo indica que nós sabemos como se dá, senão não haveria essa produção dessas máquinas, não haveria essa relação que não só se dá entre a mente humana e o corpo humano, mas entre essas coisas aí, programas, software, aplicativo, etc., dispositivos, celular, etc. Bom, pois é, no século XIX, alguém, 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 Marx, disse, ao Feuerbach, na verdade, já indicava o caso, a relação se dá porque a subjetividade, essa coisa imaterial ou só não é uma coisa, é um processo que ocorre justamente por sobre o funcionamento da coisa, qual coisa? As coisas são materiais, é lógico, então é o corpo, é a máquina, se nós temos aqui esse tanto de informação colorida, etc., voz chegando aí por meio do alto-falante e tal, passando pela câmera, bom, isso aí não é, não há ali, digamos, uma miniatura de tudo isso que a gente está vendo acontecendo dentro do, sei lá, do processador, da memória, isso aí é uma linguagem, não? Essa linguagem ensina essas placas, esses títulos, etc., e tal, como projetar aqui a luz em determinada frequência, etc., e também a oscilação sonora que chega aí decodificando a minha voz e depois decifrando ela, aliás, codificando, depois decodificando, para que vocês tenham aí a reprodução daquilo que está saindo daqui. Então, é assim, a alma não é uma coisa, o software também não, a alma e o software, a analogia é razoável, tem um certo limite, mas é interessante, porque a gente percebe imediatamente como que, de fato, ocorre essa relação. A alma e o software existem como resultado desse processamento, desse funcionamento do corpo. essa é a resposta do materialismo, que é um ponto de vista ontológico, que afirma isso, primeiro o ser e depois pensar. Não há pensamento, não há subjetividade, não há espírito se não tiver corpo, natureza, comida, essas coisas que eventualmente para qualquer criança é evidente, mas depois cresce, vai ficando meio assim, papai noel existe, não sabe como é. a questão na verdade não é acreditar em fantasma, em subjetividades flutuando no éter, etc. E tal, vida depois da morte, vida depois da morte existe, é claro, é a vida das bactérias, do fungo, do verbo, etc. E é também tudo aquilo que de você virou memória e é cultivada pelos vírus. Essa é a vida depois da morte. Quanto ao eu, desligou o cérebro, não adianta tentar ligar de novo, é uma vantagem que a máquina pelo menos possui diante do corpo, da biologia. Quem sabe lá para frente a gente não dá um jeito de resolver isso, por enquanto parece que não tem jeito. Desligou o cérebro, a sua memória, o seu eu que fica aqui nas laterais do cérebro, apaga. Lógico, o cérebro decompõe. Se quiser uma prova empírica, basta ir lá em Manaus ver o que está acontecendo com o pessoal que está ficando sem oxigênio, e só sobrevivendo a isso, porque uma vez que você não oxigena o cérebro, você tem lesões cerebrais irreversíveis que se manifestam como, entre outras coisas, despersonalização. Ou seja, o seu eu se perde um bocado. uma história dessas. Por quê? Como assim você perdeu o seu eu? você tem lesão cerebral, eu sinto muito. É isso. Enfim, a contradição é uma relação. é contraditória, dado o caráter material de um polo e imaterial de outro. E, no entanto, são polos de uma só relação. de modo que esse é o mundo humano, esse é o ser humano. Subjetividade e objetividade num trânsito permanente e num enredamento permanente de um no outro. A objetividade natural que você humaniza, natureza humanizada. Tudo isso que está aí ao nosso redor. Inclusive nós, nós mesmos. O que significa também que nós estamos o tempo inteiro num processo de nos autoconstituir. E esse processo por vezes avança, ou seja, nos humanizamos mais e mais, espiritualizamos a natureza mais e mais. Nos desenvolvemos, crescemos, aprendemos, etc. Só que a história é resultado também das atividades humanas e da interação entre essas atividades, entre esses indivíduos. E por isso não há nada dirigindo a história, fatalmente, vai chegar lá em tal ponto, no juízo final, ou não chega onde. e por isso, às vezes, acontece como acontece hoje a história dando marcha ré e nós aqui nos tornando cada vez mais brutais, estúpidos, não é? E o pior de tudo, envaidecidos. Nadando no minjo, achando que há água dentro. é isso. Vamos lá. A autora aqui, nesse parágrafo, ela continua o hall de exemplos que ela dá para ilustrar o que é isso, o senso moral. Ela fala do indivíduo que age movido por algum impulso ou por emoção, ela se tem medo, orgulho, ambição, vaidade, covardia, ou seja, algo que impele o indivíduo a fazer alguma coisa que resulta em algo que, posteriormente, ele vai, digamos, ele não vai se sentir muito confortável. de modo que resulta em vergonha, remorso, culpa, etc. Ela está dizendo aí esses sentimentos todos são expressão disso, que é esse senso, é esse sentido, é esse saber de caráter moral. Nessa altura do campeonato, a gente já poderia dizer algo mais sobre moral. a gente falou do senso, o senso moral, o que é isso? Moral, diz respeito, como nós vamos ver aí para frente, aquilo que nos parece bom, razoável, adequado, interessante, empoderador, e daí vai, ou, o contrário, aquilo que parece inadequado, mal, desagradável, infeliz, babaca, e por aí vai. Ou seja, o âmbito moral, tudo aquilo que envolve esses juízos que nós fazemos, ele é o tempo todo uma dimensão de avaliação. avaliação nesses termos, bom ou mal. Eu usei aqui o outro, digamos, sinônimo de bom e mal para vocês perceberem que nós não estamos falando aqui de algo abstrato e nem fazemos sermão. a moral não é, digamos assim, o âmbito de formação de anjinhos. Nós não vamos ficar aqui dizendo vocês têm que ser bons, viu, gente? Vocês têm que ser bonzinhos, porque é bonito ser bonzinho. É legal, deixa o papai, a mamãe, o professor feliz, etc. Apesar de que, como nós vamos ver aí para frente, a felicidade, ou aqui, nesse caso, a infelicidade, tem tudo a ver com essa dimensão que nós estamos chamando de moral. Por que a dimensão moral? Por que a ação moral? Por que o juízo? Ou, se quiser, o julgamento. Ah, eu não gosto de julgar, eu não julgo ninguém. Não julgueis para não seres julgados. Assim julga aquele que julga o ato de julgar necessariamente mal. No entanto, ao contrário, julgar os outros, as atitudes, os pensamentos, as intenções e outras coisas, não só, não é necessariamente mal, como, em todo caso, é vital. É uma questão de sobrevivência. Nós julgamos, sim. Eventualmente, na maior parte das vezes, nós julgamos bem as pessoas ao nosso redor e tudo isso, as ações, intenções, as suas falas. porque se a gente não julgasse bem, a maior parte das vezes, a gente não estaria em companhia deles, dessas pessoas. Ou estaria? Acho que não. Não convém. Convenhamos, isso não é conveniente. O bem é a convenção imparte-se. O bem e o mal são objetos, são subjetivos, imparte-se nos dois casos. Contudo, que existe, que é humano, sobre o qual nós, lá para a frente, vamos detalhar. Vamos seguir. Ela fala aí, em muitas ocasiões, alegria, emoção, diante de alguém que nos inspira, que nos parece uma pessoa que nos, de algum modo, nos completa. Uma pessoa interessante. Ah, você está sendo interesseiro? Olha, o interesse, na maior parte das vezes, não é, digamos assim, frívolo, egoísta. Nós temos interesse em crescer, em nos educar, há um interesse em ser. Convenhamos, haveria conhecimento, haveria qualquer coisa, se não houvesse interesse. Por que nós julgamos o interesse algo mal? Por que nós julgamos o ato de julgar mal? Tem alguma coisa estranha aí. Sabe qual depois a gente vai falar. Vamos continuar aqui. Então, está lá a nossa autora falando da admiração diante de alguém que expressa todas essas virtudes, essas qualidades. E aí ela fala, mesmo quando isso lhe custa sacrifícios, há pessoas que são aquela grandeza toda, apesar do mundo exigir, às vezes, o contrário das pessoas. E, convenhamos, o mundo que está aí hoje não exige exatamente essas virtudes. As pessoas, muitas vezes, exigem outras coisas. bom, vamos lá. Temos a violação, desejamos imitá-la e tal, ser como ela, e tal, os sentimentos. Também, exprimimos o nosso sentido moral. e o horror diante da violência, aí ela cita aqui várias formas de violência, a indignação diante da injustiça, tanto na condenação do inocente quanto na inocentação de alguém que é culpado, não sabemos que é, e fica lá impune de boa, nos causa, nos afeta e produz em nós esse sentimento que nós chamamos de indignação. Ela diz aí, sentimos cólera, raiva, ódio, um ódio autêntico, porque é um ódio contra aquilo que merece ser odiado, como ela está dizendo aí, sentimos ódio diante dos cínicos, dos mentirosos, dos manipuladores e tal. E quem não sentir ódio diante de um mentiroso, de um cínico, de um filho da puta, é uma pessoa, sei lá, pobre em termos de espírito. Ah, eu sou puro de espírito, eu não sinto ódio, azar o seu, meu filho. Não é que você é puro, é que você é miserável, não é que você é simples e humilde, você é cintório e o fato de estar aí louvando a sua humildade é o sinal contrário da sua arrogância. o tipo da coisa que eu odeio é o sujeito que vira e fala nós devemos ser humildes em um sermento, porque o cara está lá fazendo o sermão da humildade, ele está lá se vangloriando da humildade dele, não parece ser uma coisa exatamente humilde, pelo contrário, parece prepotência. Autoproclamação. Já conheci um bocado desses ali. O John Enon compôs uma música lá no álbum branco dos Beatles chama Sexy Sage sobre o tal do Maharishi. É, a hipocrisia, sem dúvida. O Maharishi era um guru lá na Índia que eles foram aprender meditação com o cara e tal. E é engraçado como esse tal de Maharishi sempre está por todos os lados onde se vende humildade, simplicidade, o bem, o amor. Não é à toa que esse pessoal eventualmente sai aí matando os outros, aí chama isso de guerra santa e guerra santa que coisa esquisita. Enfim. O cara diz aí dos que usam outras pessoas para conseguir benesses particulares, etc. bom, esse ódio, esse nojo, que é autêntico e que devemos sim sentir contra o nojento, contra o odioso e esse nojento e odioso está aí. Não é difícil encontrar, não. É uma expressão disso que é uma marca do espírito. A subjetividade, isso que nós chamamos aí de dimensão moral, isso que deve ser censurado nos outros, isso que você deve falar para o sujeito, meu amigo, você é um hipócrita, você está agindo mal. Ah, não julgueis para não ser julgado. Você está julgando mal o ato de julgar. Tá? Julgueis. Até porque é o que nós fazemos toda hora. Como vocês estão fazendo aí nesse exato momento sobre esta aula e sobre essas coisas que eu digo logo sobre por que não? Deve ter gente pensando em todo tipo de coisa. Natural. Agora, nós educamos tudo em nós. Então, nós também devemos ajustar os nossos critérios para que nossos juízos sejam, de fato, mais correspondentes àquilo que julgamos. Ou seja, saber julgar a coisa, o objeto, a pessoa, não sei mesmo de que. Em outras palavras, você vai julgar bom porque é bom. Não é bom porque você julga que é bom. Entenderam isso? Você julga que é bom porque é bom. Se você julga que é bom o que não é bom é porque você tem mau gosto ou porque você é um imbecil. Não sei. Se você julga que é mal o que é bom é porque você é um sem noção. E olha, tem muitos por aí dessa forma, agindo dessa forma, julgando errado. Inclusive, dizendo é bom porque eu acho. isso é papo de quem come cocô. O cara está lá se justificando para você. Ah, por que você acha nojento? Eu gosto, logo, é bom. Eu gosto do Bruno e Marrone. Para mim, é bom. Para mim, é bom por caralho. Desculpa. É a expressão. em ética, nós vamos eventualmente usar expressões que manifestam as nossas avalições, os nossos juízos e essa é uma delas. Entre outras tantas, compõe a língua portuguesa. Lembrei aqui agora de uma coisa rapidinho. Estava num banco e uma pessoa estava lá dentro da agência sem máscara e começou uma discussão e foi vai para puta que pariu, vai se foder e tudo e tal, uma bacharia. Mas tinha uma mãe com um menino, o de menor lá, olhando aquilo, espantado e tal. E essa mãe fala assim, tem uma criança aqui, não sei mais o que, esse vocabulário e tal. me ocorreu falar, mas eu não quis porque o clima já não era muito bom, mas assim, olha, uma hora ele tem que aprender a falar português. E convenhamos, o que é pior? O seu filho ouvir um palavrão ou ter uma pessoa aqui lançando pedigoto aí no ar e quem sabe talvez isso causar uma doença na criança e não só na criança, em todo mundo que estava lá. Essa doença que agora entrou aí num tal de segunda onda que não é uma narolinha, é um tsunami. Então, preparem-se. 2020 foi o pré-vestibular, agora nós vamos entrar num nível superior, tá bom? Estão julgando moralmente a doença? Não, eu estou julgando que a doença é má, mas não é porque a doença é, tinha uma intenção de querer sacanear com a gente o vírus, não possui subjetividade, então aqui, já que estamos falando disso, vale a pena chamar a atenção para essa diferença. Esse campo moral, essa dimensão moral ou dimensão ética, se quiser, ela envolve sempre pessoas e intenções. e o resultado da ação das pessoas movidas, sei lá, por um interesse autêntico ou um interesse egoísta, não sei, não. Percebem? Animais, micro-organismos ou vírus ou a natureza, etc., não são maus no sentido de que tiveram uma índole a levar como que preçam de caça alguém, outro animal, não sei, quer dizer, quando o leão está lá devorando a gazela, ele não está assim interessado em fazer com que ela sofra, ele está usando ela, é, está, assim como ela também está usando tudo aquilo que ela come, mas ele está realmente pensando em obter vantagens pessoais e tal, através da manipulação, não, não é bem assim, ele age por instinto. Quer dizer, quando tem um tsunami e sai destruindo tudo, isso é mal, sem dúvida, causa prejuízo e sofrimento e etc. Eis aí um mal que não decorre do livre, arbítrio, e no entanto não deixa de ser um mal, mas o mal que decorre do livre, arbítrio, ele possui caráter moral, vamos dizer que a moral é justamente isso, o resultado de um, uma ação livre, ou seja, que alguém escolheu, quando podia escolher outra coisa, não, então está aí, por que você vira para o cara que faz besteira e diz, você é um babaca, né? Porque ele podia ter escolhido outra coisa, ele podia ter feito algo legal, só que, ao invés disso, ele escolheu fazer algo ilegal, ou melhor, não muito, não muito altruísta, talvez, assim, ele fez um negócio lá, sei lá, movido por um, uma fé, qualquer coisa assim, e qual que é o problema? É que quando você age, né? No mundo, na materialidade, você está instaurando um processo a partir de algo que até então era só um projeto, um plano, era só uma ideia que você exteriorizou através da sua ação material. Eventualmente, essa ação material é puro som, porque você virou para uma pessoa e xingou ela. Isso é material? É. Você não precisa dar um tapa na cara de alguém para dizer que você está praticando violência, que você, né, é, se você atinge a dignidade de alguém com palavras, você está instaurando aí um processo material, né, cujo, né, causa, efeito, né, instaura aí, é, 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 cria um encadeamento que vai atingir outra pessoa, ou outras pessoas. Então, aqui também tem uma, uma, uma determinação que não se, é, encontra em outras, em outras avaliações, que é o fato de haver pelo menos duas pessoas envolvidas, né, numa circunstância qualquer, para que ela tenha caráter moral. Só tem uma pessoa e aquilo que ela faz não atinge ninguém, é, para o bem ou para o mal, não tem caráter moral. Quer dizer, o padre pode virar para você e falar, olha, isso que você faz trancado no banheiro, assistindo esses vídeos de site que enche seu celular de vírus, tem uma pandemia aí no seu dispositivo, isso é pecado. Bom, você pode falar com ele, olha, é pecado, mas uma vez que só eu e Deus lá dentro não é imoral. Mesmo que o padre ache que é imoral, ele está errado. Ele está julgando a coisa como se pecado e imoralidade fossem iguais. Bom, na verdade, era para ser, mas é porque esse pessoal começa a ver imoralidade e pecado em tudo que é coisa, que de algum modo parece atingir lá o melindre deles. O melindroso é aquele que você diz há e ele entende não há, ele entende que você está falando dele. você está lá falando da indignação contra a injustiça e não sei mais o que o cara está entendendo que você está ofendendo a fé dele. isso é melindre. O sujeito de repente acha que isso não acontece só com um fanático, não, isso acontece com outras formas de fanatismo. Depois nós voltamos a isso. A bem da verdade eu vou dar aqui um exemplo. Uma amiga minha, militante do movimento negro, veio me falar que o fato de eu ser branco necessariamente fazia com que eu fosse racista, ainda mais que nós nascemos num país onde o racismo é entranhado na cultura, a cultura está aí reproduzindo isso, e ainda tem gente falando, viva a cultura, vamos preservar a cultura, preservar o rampinóia, cultura não está aí para admirar, não, cultura a gente transforma. Eis aí uma coisa que passou da hora de mudar, mas aí a figura vira e fala que essa cultura, que essa prática de algum modo tem uma relação direta, sei lá, com a minha não-melamina, ou seja, com a minha natureza. Isso melindri dela, quer dizer, tudo que não for, ela ainda podia ter dito, você é homem, logo você é machista, e aliás, tem quem diga isso também. Olha, isso parece muito crítico, e bem-intencionado, está aí combatendo racismo, está aí combatendo machismo, vamos combater, só que está errado. Ah, você é homem, você é branco, você não tem lugar de fala. Olha, esse papo de lugar de fala está errado também. eu não preciso ser mulher e ser negro para entender que o negro que é mulher sofre. Eu não preciso ser negro para querer acabar com o racismo, aliás, pelo contrário, se é para acabar com o racismo, se é para acabar com o machismo, é algo que concerne aos homens, aos brancos. E eu, se eu tenho interesse no fim dessas coisas, é porque aí já tem um avanço, porque se dependesse da cultura brasileira, eu seria o clássico, machista, racista, como nós encontramos tudo que é campo. O que é isso? Os indivíduos não se educam, eles estão mais ocupados em se brutalizarem. Eu tive lá alguma oportunidade e não deixei passar de fazer uma crítica a isso que, digamos assim, naturalmente eu seria. Assim como, naturalmente, eu seria também de direita. Opa! Agora, como assim? Como assim? Eu estou falando, entre outras coisas, que pobre é de direita, porque ele está na miséria, ele está na pobreza e a consciência é a expressão daquilo que se vive. Ele vive uma vida miserável, uma selvageria que o sujeito tem que matar um leão por dia, como se diz. Você está esperando que esse sujeito pense de que forma? Bom, claro, ele pode educar a forma de pensar as coisas, mas, a princípio, ele vai pensar as coisas como vive essas coisas. Não há por que pensar que o pobre seria, naturalmente, um crítico da sociedade porque ele é pobre. não. Então, acho muito engraçado esse pessoal falar pobre de direita só tem no Brasil mesmo. Não, meu amigo, pobre de direita é a norma. Você está falando que rico é de esquerda? Não, não estou falando que rico é de esquerda. A bem, na verdade, se a gente for pegar o que é a esquerda, é melhor a gente nem entrar assim, usar esses termos porque esquerda é uma posição no interior de um gradiente político que só existe na medida em que é necessário haver um aparato, esse que nós chamamos de Estado, para conduzir a sociedade atual que, convenhamos, há pouco tempo que existe. a maior, ampla, maior parte do tempo da história humana se viveu sem Estado algum, sem direito, sem polícia e sem política. Então, esse negócio de esquerda e direita expressa o que nós vamos chamar aqui rapidinho de alienação. e a riqueza tal como se entende hoje, riqueza material, essa que os caras acumulam e que depois o filhinho do papai e do vovozinho e tal vai herdar com mérito, ela é uma riqueza irracional. Tanto é que o sujeito acumula, sei lá, uma grana e ele não vai usufruir. ele está lá guardando para o filho dele, só que o filho dele também não vai usufruir porque ele vai guardar, ele vai poupar, percebem? No final das contas, nós vivemos um mundo em que a coisa tem mais valor que nós produzimos a coisa, a coisa que a princípio é produzida para atender a nossa necessidade, o nosso consumo, na verdade nos coloca para servir a ela. Ou seja, nós não vivemos numa sociedade de consumo, porque o consumo é isso, nós consumimos aquilo que necessitamos. Ah, não, minha irmã compra roupa lá que não tem espaço mais no armário, ela nem usa. Olha, meu amigo, você está aí julgando as necessidades dela a partir do que, basta saber se, na verdade, a roupa não é para ela vestir, ela comprou a roupa porque tem uma outra necessidade que essa roupa está atendendo e você nem imagina qual seja. Então, não me venha com esse discurso de apologia à pobreza, porque a pobreza ela não purifica o espírito. Pelo contrário, tá? E a riqueza que é essa riqueza de coisas, de dinheiro que não se usufrui, mas se guarda, é a riqueza da avareza. Então, é uma riqueza pobre. Nós vivemos numa sociedade miserável e que cultua a miséria. A miséria de quem não tem nada e a miséria de quem tem tudo para ser rico e, no entanto, é um abarito. Continua sendo miserável, um desgraçado, cuja espiritualidade, cujo espírito, cuja subjetividade é desumana, é desumanizado, não educa, não está pensando em educar. negócio é assim, eu tenho um feudo em Goiás, eu tenho empresa, fazenda, eu tenho sei o que, eu nem sei, eu coloco alguém lá para contar quanto dinheiro eu tenho, o meu interesse é passear de iate. O pior é que, por mais que ele passeie de iate, o dinheiro dele compraria milhares de iates. Para que comprar milhares de iates? não basta um. Bom, então para que todo esse dinheiro? É para te satisfazer em alguma coisa? Ah, mas ele tem aí necessidades que você nem imagina. É, mas a gente está falando aqui de algo que poderia satisfazer necessidades tais como a fome das pessoas e que a bem-do-medade não faz falta a esse indivíduo que sequer sabe quanto de dinheiro ele tem, ele paga um contador lá para contar. Nesse sentido, há uma dimensão moral na cultura, na sociedade, na forma que reproduzimos a sociedade e a nós mesmos. Ou seja, nessa relação que nós trabalhamos com a natureza entre nós na hora de distribuir as tarefas e na hora de distribuir os produtos das tarefas. e parece que esse caráter moral o qual na verdade não é o mais importante na hora da gente falar dessas coisas, mas ele existe. Não parece muito digamos assim favorável a menos que o sujeito seja austríaco ou astrólogo neoliberal ou bolsonarista talvez esse pessoal que faz micareta na rua para dizer o meu país o cara não tem nem um barraco na favela está aí falando de meu país meu amigo você tem latifúndio? Não, né? O que você está falando? Fala isso lá para o banqueiro do seu país vamos descer aqui para para o vale de lágrimas não vamos ficar aí no éter da loucura desse delírio não a sua bandeira que você está falando que é a bandeira do seu país é made in China eita falta de noção do caralho que é uma coisa que eventualmente nós vamos citar nas nossas aulas porque afinal essa é a realidade ah professor então você é anti-bolsonarista? Óbvio você não é? olha se alguém aí nutre simpatias pelo Bolsonaro olha eu eu sinto informar mas você não está educando a si mesmo não é? você está se iludindo por quê? é eis a questão por que as pessoas metem na cabeça coisas estranhas como a vaidade da própria ignorância o orgulho de ser burro sai a linda escrevendo aí na internet em caixa alta como se estivesse gritando na rua essas coisas todo mundo sabe que acontece saber que acontece é fácil é só olhar ao redor nós temos que aprender agora é a nos posicionar diante dessas coisas eu não vou dizer que vocês que vocês tem que seguir o meu exemplo isso é problema de vocês tá? eu não tô aqui pra dizer o que fazer até porque é fácil dizer ao outro o que fazer quando não é o seu que tá na reta né? olha gente é não é um problema meu exatamente se você tá nadando em lixo achando que é água benda mesmo assim é claro por um dever moral se eu perceber que alguém né? está fazendo isso eu vou fazer como vocês também devem fazer eu acho isso aí é um é inescapável você vai fingir que não existe e o cara tá lá ofendendo a velhinha não sei mais o que porque ela anda de mãos dadas com a namorada é ou seja ela é feminista ah feminista não sei o que tem braço é subaco olha meu amigo isso é problema seu? não né? você paga as contas dela? não então cara vai tomar no seu cu fazendo aliás esse tipo de xingamento talvez seja homofóbico ou talvez pareça homofóbico mas convenhamos eu não estou aqui expressando homofobia eu estou aqui ofendendo um sujeito que é homofóbico falha então nessas horas mandar ele tomar no cu dele é apropriado alguém pode dizer assim professor eu acho que você está sendo homofóbico sim por causa disso às vezes eu estou errado se eu estiver errado vocês têm o dever de me chamar a atenção professor você está falando merda aí você vai me desculpar mas isso que você falou não tem nada ver é pouco por quê aí é que eu vou querer saber e é isso que eu também vou dizer alguém pode dizer olha não tenho porra nenhuma a ver com isso eu estou vendo ali que o cara está xingando a mulher é foda-se na verdade a maior parte das pessoas age dessa forma como se nada estivesse acontecendo o nome disso é egoísmo é covardido não ah você está dizendo que eu sou covarde pô não mas isso é o que você acha sim isso é o que eu acho eu não acho logo é eu acho porque é de onde que vem o meu achismo vem da coisa não é a coisa não é a pessoa que é assim porque sou eu que estou dizendo eu estou dizendo é porque a pessoa com a coisa com a coisa a situação é assim ou seja devemos aprender a avaliar as coisas as pessoas e tal pelo que elas são não é porque eu tenho uma inclinação a pensar de um modo ou de outro porque convenhamos se eu acho que é legal aquilo que não é legal não é porque a coisa de algum modo se tornou legal de fato é porque eu não sei o que estou fazendo é porque eu sou um senhor um burro e convenhamos sujeito que for honesto para consigo e para com os outros ele vai sentir o senso moral dele vai impelir ele a te informar meu amigo é a coisa não se torna legal porque você acha legal quando ela não é tá então melhore a sua avaliação os seus critérios e convenhamos é preciso dizer isso porque as pessoas não achem sabendo é preciso educar né a forma como nós avaliamos como nós pensamos até mesmo como nós sentimos né e é por isso que nós falamos dessas coisas é por isso que a filosofia vai aí falar dessas coisas né se fôssemos animais em harmonia com a natureza não haveria o que dizer mas não vivemos em harmonia com a natureza temos que transformar a natureza e isso por vezes é não produz um mundo humano mas por vezes um mundo desumano tal como nós estamos aí observando ai de quem né não se manifesta ai de quem pensa que vive numa bolha ai eu não tenho nada com isso olha hoje é com ela amanhã você pode ter certeza vai chegar a sua vez então a injustiça o mal né a ignorância a estupidez a vaidade de ser burro essas coisas a gente condena e né fala contra critica não não é de sacanagem como outro não é o contrário você faz isso porque você quer o bem da pessoa e o seu também e dos outros né por quê porque senão não seremos felizes num mundo desses aliás convenhamos né é possível ser feliz num mundo como esse eis eis a nossa questão eis a questão da ética né a ética é esse estudo filosófico sobre a moral qual a diferença entre ética e moral bom a princípio ética é uma palavra grega moral vem do latim quer dizer a mesma coisa né é a ética é expressão de um mundo de uma natureza que se humanizou portanto o hábito a índole o caráter forma o nosso habitat forma a nossa morada forma a moral né humanizou tornou hábito habitou morou no mundo humano a alegria é possível nós usamos a alegria na medida em que não temos condição de sermos felizes porque o mundo está uma merda bom mas estamos aí né então vamos fazer alguma coisa disso por que eu estou falando isso aqui porque porque um burocrata falou pra eu virar aqui pra vocês e elabora aí um programa curso distribui nota não eu não quero saber dessas bostas nota provinha essas coisas a gente faz até porque tem que fazer mas isso não é o objetivo né eles não estavam esperando eles não estavam esperando que eles estivessem falando essas coisas inclusive porque eles não sabem porra nenhuma sobre isso né e quando ficam sabendo dizem olha aí o professor doutrinador até parece que esses caras não estão fazendo exatamente isso doutrinando só que eles tem mídia internet televisão jornal a igreja do bairro a padaria a escola né eles estão em todos os lugares enquanto eu só estou aqui né eu estou doutrinando eu estou não sei eu estou doutrinando na liberdade eu estou falando eu não vou me ocupar do que vocês vão fazer de vocês mesmos né eu só estou aqui dizendo o porquê é melhor agir bem do que o contrário e eu estou aqui dizendo o porquê não é porque vocês vão para o inferno porque isso não existe não é porque vocês vão para o céu sendo bonzinhos né Jesus é um cara muito legal mas quando ele virou e falou olha quem não me seguir vai para o inferno é bom eu acho que faltou alguém lá para dizer a ele Jesus é o seguinte eu sigo você porque você é um cara legal e as coisas que você diz são coisas legais mas isso que você disse aí agora que as pessoas que não te seguirem vão para o inferno isso aí é uma forma de chantagear as pessoas você não está conquistando a autonomia das pessoas você está ameaçando as pessoas é assim que você quer que as pessoas sejam boas bom é assim que querem que a gente seja bom se você não for bom você vai para a cadeia é nessa brincadeira que lá para frente nós vamos ver que o direito a lei isso que vem lá de cima de Brasília ou da Câmara Municipal aquele antro não está aí para nos educar está aí para nos adestrar é isso e aí O que é o Mundo? Ah, é incrível. Eu não sei como ele entrou no Mundo. Poxa, a gente perdeu aqui algumas coisas muito engraçadas e que se chegassem lá em Brasília, eventualmente iam causar problemas para mim. Talvez, não em Brasília, talvez chegasse no ouvido do coronel de algum lugar. Depois nós vamos voltar a falar disso. Então, não tem importância. A gente recupera. Eu estava falando do direito, da lei. Como que acontece? Com base na censura, na ameaça. Olha, se você não cumprir a lei, você vai pagar multa, você vai ser preso, etc. Eu estou falando justamente que não é por meio do medo, da coação, da chantagem, da ameaça, que você torna, educa as pessoas a serem boas. Então, há uma diferença entre moral e direito e lei. Ah, eu achava que fosse a mesma coisa. Não. Ah, mas a moral é imposta pela sociedade. Tá, mas você é a sociedade e é você quem impõe a moral. E se você não vira para o imoral e fala, você vai ser moral, nem que seja na porrada, é porque talvez você seja cúmplice dele. Opa, isso eu não quero ser. Esse negócio de eu não tenho nada com isso. Ô, Eric, mutou de novo. Como que isso está acontecendo, gente? Meu computador está agindo sozinho. Talvez porque ele esteja dando uns defeitos. Mas, enfim, eu estava falando, o sujeito se encontra diante de uma situação imoral e diz, eu não tenho nada com isso. O nome disso não é abster-me de agir a respeito de algo que não me concerne. O nome disso, além de covardia, é complicidade. O sujeito está agindo em favor do imoral, daquele que pratica violência e etc. Por isso mesmo, como nós vamos ver na próxima aula, A moral é uma dimensão que exige a ação. E é por isso que ela é também uma dimensão muito complicada. Ela exige coragem. O mundo não está aí cultivando a coragem. Pelo contrário. Então, pessoal, eu não vou dizer aqui que vou ficar vigiando alguém para ver se a pessoa está cultivando a coragem. Mas eu vou dizer, olha, façam isso pelo próprio bem de vocês e das pessoas ao redor. Das pessoas que você quer bem. E eu vou dizer o porquê. Como sempre. Pessoal, nossa aula terminou. A gente não leu quase nada, mas lemos a metade do primeiro tópico. Então, já avançamos um bocado. Acabei de descobrir que alguém está me mutando. Você aí que está me mutando, eu vou descobrir quem é você. Sorry about. E depois nós vamos conversar. Ok? Tema. Tenha muito medo. Porque você está fodido. É óbvio. Isso é uma ameaça? Não, isso é apenas cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado, pessoal, pela companhia de vocês, pela atenção de vocês, pela paciência. E vamos resolver o vazio existencial no nosso estômago, porque está na hora. Eu vou aqui desligar a gravação e encerrar nossa reunião. Até a próxima. Muito obrigado. Até dia 29. Tchau.